olá galera tudo certo então é estou trazendo uma série nova aqui para o canal que é de um mapa que um cara fez que é bem legal esse mapa tem várias construções o nome do mapa não sei falar certo é algo com tá aí na tela aparecendo também tá aí na descrição vocês baixarem o mapa vocês quiserem é aqui é um mapa bem grande sim tem várias construções é legal legal trazer esses itens aqui foram que eu peguei aqui a gente nasce lá em outro lugar aí eu apertei um botão pra vim pra cá e peguei esses itens aqui na comida coisa que eu vou usar eu tava aqui escavando pra pegar pra fazer uma picareta de pedra então eu já peguei vou fazer aqui só foi isso mesmo que eu fiz quero pegar aquele ferro lá embaixo agora vou jogar isso aqui pra lá vou pegar o ferro tem quatro ferros dois três quatro vou fazer uma picareta de ferro já pra pra poder pegar algumas outras coisas mais rápido eu tinha jogado aqui um alguns minutos antes só pra ver como era eu vi bastante coisa tempo nós tem que esquentar primeiro velho fazer uma fornalha não peguei carvão ainda tá peguei a fornalha colocar a fornalha aqui no chão então pôr o ferro aqui eu vou pegar dá pra fazer uma machado aqui vou pegar madeira aqui vai ser essa aqui mesmo achei bem legal fazer essa série aqui que tem umas construções bem 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 massas só que isso aqui como meu pc é bom tinha que dar não fica dando lag eu tive que abaixar aqui a só vou pegar os chanx tá seis chanx só baixos mas pelo menos eu tô jogando 30 fps 20 agora só vou pegar algumas aqui peguei 20 já tá bom vou pôr aqui agora vou fazer madeira com essas aqui certo vou ver o que dá pra fazer parece que não fica de noite eu acho não ficou de noite até lá acho que não vai ficar mais que eu peguei quatro ferros vou fazer uma não vou poder fazer uma espada de ferro tem que fazer de tem que fazer de pedra mesmo opa ó droga ferro tá ficando de noite acho que tá né o que que eu coloco carne tá esquentando a carne aqui agora vou fazer minha picareta de ferro isso mas como que é bom tem uma picareta de ferro cara eu vou dormir aqui uma pedra ali voando uma pedra deixa eu abaixar o som aqui do jogo música em som vou lá 61 tá alta em que que eu faço com essas sementes aqui eu vou fazer uma caridade aqui não vou plantar aqui peito agradeção quero comer vou pôr mais alguns aqui para esquentar aqui é selva tem uma uma casinha aqui que o cara fez não sei o que tem que eu peguei mais ai porra aqui que eu peguei uma enxada que eu peguei algumas coisas nossa podia ter pegar essa fornalha né com o sabor peguei a fornalha esse aqui eu não vou usar não tem pra que só vou terminar de cozinhar aqui e vou embora vou matar aqueles porcos ali é esses porcos aqui pra poder comer isso aqui é a versão 1.8.3 que eu tô jogando aqui é aquela nova que não adicionou porra nenhuma mas é nova matar essas vacas aqui também começo a chover vou ficar com gripe deixa eu pôr mais um cadê fornalha aqui que eu coloco isso aqui eita preciso fazer carro tá de noite nossa aqui que rápido que isso mano eu acabei de dormir já tá de noite olha lá a gente tava de noite novo ver essa vou pegar mais carnes aqui daqui a pouco a fome chega não tenho comida muito muito difícil essas coisas aqui cara as danças as coisas de de móveis assim que é para enfrentar nossa muito difícil olha só é travada que é a dificuldade normal e não tem brilho cara não tem brilho sim eu tô cego morra porra tava cego antes mas eu achei que tava brilho pouco por isso que eu não tava conseguindo enxergar eu vou tá não esquentou mais nada vou esquentar o que? vou esquentar isso aqui tenho três coros não vou fazer porcaria nenhuma vou pegar mais essas vacas aqui olha lá eu acho que é acho que ele quis acho que é comando de bloco que expande esses caras com armadura porque toda hora tem a alala esqueleto do neto mano que zoeira olha o nome dele mobgrom mobgrom porra cara esses caras não é forte? matei nossa cara é muito foda essas coisas aqui tem bastante coisa olha só nossa você é grande hein olha só travou travou não travou não cheguei olha lá um cavalo olha os cavalo não tô pegando nada de oito não olha que bonito corre porra deixa eu ver o que é aquela coisa de gelo de gelo de vidro mas vocês podiam dropar essas coisas né sai injustiça tá me tá me prendendo vou voltar lá pra minha fornalha nossa cara é muito foda isso aqui eu realmente quero jogar nesse mapa é muito foda nossa vamos então cadê minha fornalha acho que tá pra cá isso ali olha só que coisa bonita isso aqui é o primeiro episódio que é fazer bastante explorar as coisas descobrir os segredos agora não vou esquentar mais nada não é vamos embora nossa eu tô usando essa picareta aqui de novo não tinha jogado fora pura tá isso aqui eu vou pegar assim deixa eu arrumar aqui meu inventário né tá aqui comida eu vou pôr aqui no terceiro nossa de primeira será que tá em dois lados nossa são os dois lados será que tem alguma utilidade de fazer isqueiro porra eu fiz não sei se vai ser útil mas eu fiz tá aqui não vai ter nada ah eu vou pegar essa tocha aqui só uma tocha só é uma tocha mas ajuda é uma tocha só tem isqueiro aqui também né vamos pra lá acho que ali tem coisa melhor já que tem uns monstros lá acho que eu tô indo pro lugar é ali outra coisa de vidro mano dropa esses dropa a porra do capacete ah vai tomar no seu cu mano você não quer dividir as coisas mas porra você não pega um fogo não quero que você se foda aí também acho melhor eu não ir pulando porque vai gastar muito minha fome vou ficar com fome rápido nossa seria bom ter uma cela né tem vários cavalos aqui aqui é assim cara você vai andando assim pegando seus itens e alguma hora você tá andando lá e encontra uma um coisa gigante assim é uma construção é bem assim mesmo você anda e encontra uma coisa gigante eita selva é o selva é o segundo é o terceiro terceiro bioma que mais dá lag pra mim o segundo é oceano e o primeiro é o deep ocean aquele oceano profundo como diz o nome né no oceano eu fico jogando jogando a 11 fps cara muita zoeira isso certo vamos tentar achar um uma uma construção aqui né essas coisas são legais é legal cara selva não dá pra ver nada mano eu tô com pouco chunk chunks pra renderizar também porra vai sobe maldito nossa eu já tô com fome nem vi eu preciso de madeira não não preciso de madeira tá ficando de noite eu tenho minha cama aqui pra me proteger olha lá isso eu saí da selva finalmente deixa eu comer isso aqui pra recuperar minha vida carne isso tomar mais uma bigorna porque que eu vou usar bigorna cara olha só um villager cara essas coisas que dá medo mano nossa não dá pra subir peraim ai ai ei que você troca nossa quanta coisa útil você troca vai eita porra uma poção de super do pulo ai acho que vai sair daqui e um laço cara quer fazer eu vou vou te dar companhia bosta vai ficar aí sozinho se fudeu porra poção do pulo eu não vou tomar agora eu vou deixar guardado daqui alguma hora eu alguma hora eu vou e pulo e pá olha o Luciano será que tem construção no oceano cara não sei não tem nada pra lá eu vou pra cá então o que que tava escrito naquela flaca eu não sei eu não sei inglês foda não vou voltar lá esses laços aqui acho que dá pra pegar os cavalos né eu acho que é o certo se fazer mas eu não tenho uma uma mora coitado olha isso aqui acho que é coisa do dono aí tá levando pra algum lugar ele tá levando pra algum lugar tem alguma coisa aqui ai que bonito essa montanha uma estrada tá levando pra algum lugar mano olha que ali a folha daqui lá tá carregando tá estrada 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 com pedra medregulho e cascalho eita que isso mano olha só you found a wonder é o castelo adishika eita nossa que castelo bonito cara uou nossa tem mais coisa ali será que é aquilo ali que eu encontrei ou isso aqui fast travel to spawn acho que é coisa pra voltar pro spawn nossa não vou clicar ali não a boa aí sim aí é isso aí que é um castelo que que é isso olha quantos mobs mano uma piranha eita porra esse coelho tá vindo atrás de mim mano que susto foda-se o creeper o coelho tá vindo atrás de mim eita porra ai 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 explode aí explode aí por favor tá não spawn de bruxa nossa vamos matar corepio eita quem tá jogando em mim ou pode parar isso aqui é do que esqueleto tá não tem nada aqui não tem nada de útil nossa que legal pega o que que tem aqui pra pegar tem nada nossa essa melancia pode ser útil peguei peguei nossa cara é muita coisa foda aqui lembrando que o mapa tá aí na descrição pra vocês baixarem se vocês quiserem jogar também eu vi isso aqui num num vídeo dizendo sobre o mapa fui lá no 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 site de minecraft baixei é pesado é pesado safura será que xp serve pra algo acho que se eu encontrar uma mesa de cantamentos eu posso cantar meus itens se eu tiver aquela porra de lápis lazuli tá tem nada aqui creeper sai é será que dá pra dormir já é o castelo ó uma aranha vai vir me acordar aqui essa puta olha só que coisa bonita cara tem várias coisas aqui olha 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 nossa nossa que delícia a conexão são muito bons dos inglês cara a conexão aprendam a conexão isso ferro ouro nossa que delícia hã ô vai juntar não oferece para arjuna valeu aí arjuna é o castelo peixe isso uma cela nossa que bom que bom uma na cela esse peixe que eu vou jogar essa pau pra fora isso é inútil poção do pulo vou levar essa porra deixa eu ler o livro aí eu já levo hã tá bom o sinalizador eu não sei o que que é suplias a conexão do criador de sei lá porra forças sobrenaturais área controla controla uma conexão o erro sei lá eu não sei que tá balance restorto beacon alguma coisa certo a gente vai pegar o nosso cavalo aqui e vai desbravar as porra toda mano eu quero uma o que que eu quero quero uma isso aqui pão pão mano pão certo vamos lá a gente veio vou pegar aquilo ali ó olha que coisa boa tem nada aqui não 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 tem nada cara eu acho que esse vídeo aqui tá ficando grande já né já vou acabar aqui só vou ó os cavalo mano quero ter meu cavalo cara vou pegar essas coisas aqui que vão ajudar bastante nossa cara eu achei que isso aqui ia ser muito difícil porque tipo na primeira vez que eu joguei tinha era uma eu achei uma uma coisa uma coisa assim de spawn de mobs bem gigante era num templo assim normal que gera pelos pelo Minecraft olha isso aqui eu não vi dane instantâneo ah ele ele é de jogar nossa que legal alá não essas porra essas porra não aglomera nossa aqui é um apon nossa aqui é uma arma deixa eu tentar vem aqui vem aqui você vai morrer alá que inútil mais dois cinco de dano nossa isso é uma arma só que é uma arma tipo iniciante assim tá lá morrendo assim daí eu quero barba se é rápido preciso fazer alguma coisa se eu quebrar da saia isso é melancia vou comer as melancia o vídeo vai ficar por aqui então galera vocês gostaram aqui vocês cliquem em gostei por favor vocês compartilharem o vídeo pra ajudar só isso o que eu jogo eu jogo essa carne aqui essa aqui aqui vamos pegar o cavalo ele tem pouco coração então ele é rápido a vida dele é agitada mas ele vive pouco ó se é rápido mesmo hein cara olha só cara rápido isso peguei é meu é meu isso vamos embora é isso aí galera se vocês gostarem eita porra o que que é isso nossa é set to spawn monument set to set spawn to dislocation ah o spawn vai ser aqui hum vai aqui então é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo peça cliquem em gostei eita porra nossa é um cemitério de mobs nossa muita coisa boa aqui vem pra investigar mas nós vamos investigar no próximo episódio claro se tiver se eu querer gravar essa porra o que que tem aqui não véi eu to explorando aqui tem que acabar o episódio véi mas não dá cara olha só desperta a minha curiosidade essa porra aqui o que que tá subindo porra vamos fugir deixa eu fechar vai isso fechei é isso aí galera se vocês gostaram daquele que eu já falei isso três vezes mas é isso aí tchau 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 tchau